Feijão bonito, né? É branquinho. Tá espando melancia, né? Mais o que isso? Melancia? Gostosa? Ana. Senza, filha aí pra mãe. Agora vamos ver o pai trabalhar. Na roça. Não aguento até meio dia, aposto. Bater feijão. Não sei se vocês conhecem isso, gente. Quem sabe essa prática aí. Comenta aqui. Meu sogro e meu marido. Feijão lindo, gente. Branquinho, novinho. Um pedaço de ferro pegar nas costas, hein? O que o pai tá fazendo, né? Senta aqui com a mamãe, senta. Gente, peguei o balde pra sentar aqui e virei o balde. Derrubei todos os feijão que eles tinham separado aqui. É um feijão diferente pra poder plantar. Que eu ia sentar no balde. Agora eu fiquei catando tudo de novo. Sentar, meu amor. Senta aqui, ó. Nossa melancia. Senta. Põe ali, Ana. Não, amor. Não chuta. Vai cair o seu jão de novo. Não faz isso, não. Agora são duas e 53, gente. Estamos aqui na casa do sogro, né? No sítio. A gente veio era mais ou menos, acho que quase meio dia. Era umas 11 e pouquinho. A gente almoçou. Vem, Maria. Ó lá, vem aqui. Maria. Não vai lá de novo. Vem aqui, sai. Ó, avô, briga com ela. Ó, Edvaldo. Almoçamos aqui, né, gente? Não em casa. Ai, tá muito gostoso. Porque eu só já tava lá conversando com a mulher do meu sogro e com a irmã dela. Aí o Edvaldo me chamou aqui. Já vimos porco, já... Tô, quanta coisa. Pensa nos porcos gigantes que tá ali, gente. Muito gordo, que é pra banha, né, daí. Vamos pra lá, Maria. Você tá muito teimosa. Fica pisando no feijão. Anda logo. Aí saí de lá, gente. Tô voltando pra casa. Lá era a Maria. Porque a dona Maria tá muito teimosa. E a Ana continua lá com o pai e com o vô. Lá atrás. Cadê eles? Nem tô achando eles mais. A gente nem ia vir pra cá hoje. Aí a gente resolveu assim, em cima da hora, sabe? Depois que o meu pai passou lá em casa, deixar... Hoje meu pai deu duas caixinhas de bis, uma pra cada. Aí nós pegou e veio, né? Daí meu marido ligou pro meu sogro antes pra ver se ele estava aqui, né? Aí ele tava. Aí a gente veio. E ontem à noite, depois que eu encerrei o vlog pra vocês, a gente comprou... Que eu falei pra vocês que eu tô cuidando da alimentação agora, né? Agora pra valer. E... Ai, Maria, muito porco. Gente, pensa nos porcão grande. Ó. Vamos mostrar aqui os outros, Maria. Vem pra cá. Aí eu nem comprei, gente, esses lanches salgados, essas coiseiras, sabe? Eu comprei o tradicional, que é tipo um cachorro quente mesmo. E pensa num lanche que tava gostoso, sabe? Sem muito sal, sem muita coiseira. Eu gostei bastante. Aí a gente... Ontem meu pai passou lá, né? Deu 10 reais pra elas também. Meu sogro tinha dado. Aí meu pai deu pra mim também. E a gente juntou tudo e comprou lá uns lanches. Olha esse porco, gente. Olha esse porco. Não é, Maria? Vamos lá com a Sônia de novo? Ai, graças a Deus, gente. Tô bem melhor, como eu falei pra vocês. Deixa eu erguer esse aqui. Porque eu nunca vi gostar de porco desse jeito. Olha lá os porcos. Ui, a mãe tá pisando aqui na sujeira deles. Cadê os porquinhos? Esses é os pequenininhos, mas eu não vou entrar lá dentro, gente, que o cheiro tá muito forte. Mas pensa nos porcos gordos lá pra tirar banha, né? Porque daí o meu sogro falou que não dá pra carne mais. Ai, eu vou voltar lá pra casa, conversar com a Sônia, que é a mulher do meu sogro, né? E a irmã dela que tá lá. A gente tava conversando bastante lá. Ai, meu marido me chamou pra vir lá. É, mãe. É, olha lá. Mãe, sujou a minha chinela de cocô do porco. Não é cocô não, meu amor. É água. Já comi moranguinho aqui. Olha, ó. Tem uma plantaçãozinha de morango. Aí eu queria ver se eu pego uns couve, algumas coisas, ó. Vamos, Maria. Ali é na água, mãe lava o pé. Olha, gente, alface, almeirão, cebolinha. Eu já mostrei pra vocês várias vezes aqui, né? Tem de tudo um pouco. Aqui tem galinha. Nem sei se acabou as galinhas ali. Ó, cuidado. Molha o seu pé não, que o seu pé não tá sujo. Da mãe que a mãe pisou lá na água do porco. Agora vai virar uma bagunça o seu pé molhado aqui, senhor amado. Tá sujo não. É, meu amor, vamos. Tá sujo não. Minha perna não. Sua perna tá suja não. Olha quanta cebolinha, gente. Que linda. Vamos. Pode, Tati? Pode não. Cuidado, pai. Tati? Vai baixo? Vai lá? No caso ali, a gente tá lá na área. A irmã dela tá na rede. A gente tá lá conversando. Cuidado, neném. Pera, mãe. O aval tá brabo. Olha lá, a Mariana vem empurrando carriola. É do cachorrinho. Tá no sol, né? Olha aqui pra mãe. O que é isso? Olha aqui. Aqui é o avaldo. Olha aqui pra mãe tirar foto de vocês. O sol ainda é o cachorrinho. Ô, Maria, solta ela. Solta. Você é o bicho papão, Maria? Olha essa menina. Ô, bicho papão. Nané, você tá ajudando o papai a avalcar o carro? Tá? Sim. Sim, sua sujeira. Mostra aqui a sujeira que você chegou da casa do vovô. Olha a cara. Olha pra mãe. Eita. Puxa a Ana subindo lá em cima, Ju. Vai ficar limpinha, hein, né? Nené? Agora já são sete e dez, gente, da noite. Meu marido continua lá lavando, limpando, arrumando o carro lá. E tem uma loucinha aqui, ó, pra eu poder lavar, que é do café da manhã de hoje e do lanche que a gente comeu ontem à noite, mas do lanche nem sujou nada, praticamente, né? Que a gente nem tomou suco, nem nada. Que eu tinha feito uma vitamina de morango, a gente tomou e quando o lanche chegou nem preparei nada, assim, de suco, essas coisas pra gente tomar junto, né? A Maria dormiu, ó, que tá cansadinha, tadinha, mas brincou tanto lá no sítio hoje, gente, tanto, tanto, que vocês não têm nem noção. E ficava com o cachorrinho lá no colo, sabe? Que ela ama brincar com a cachorrinha lá do meu sogro. Então já tava ali deitada também, já assisti bastante, né? Conversei bastante com as amigas, tava ali. E agora eu vou passar um pano nessa casa que tá precisando muito e vou lavar essa louça. Pia e fogão limpinho, chão limpo, neném acordou, a Ana tá aqui, papai, agora o que que o papai vai fazer pra nós, Maria? Fala. O que o pai vai fazer, Ana? É, você vai fazer. O pai vai fazer salada de fruta pra nós, vem que olha, mamãe. Pronto, salada de fruta, a da Ana tá nadando no iogurte, né, Ana? Quis fazer sozinha dela. Aqui, vamos ver se eu lembro que tem banana, mamão, uva, maçã, isso, né, Jô? Iogurte. Deixa eu comer que eu tô com fome. Laranja, tava esquecendo da laranja. Tá pior. Bom dia, meus amores, segunda-feira. Agora são 8h56 da manhã e eu vou tomar aqui meu café da manhã, ó, que eu fiz dois ovos, né, com um pouquinho de azeite na frigideira antiaderente, aí eu deixei dar uma douradinha, né, dos dois lados, nem falo fritar, né, porque não foi fritado. Então, aqui, dois ovos e uma fatia de mamão, ó, com aveia. As meninas ainda estão dormindo e eu não vou tomar café nem nada porque eu tô sem chá aqui, sabe, assim, chá que não seja pra acelerar o metabolismo e tudo mais, né, gente, no momento, porque eu tô evitando por causa da minha pressão. Mas assim que eu comprar alguns chás, eu vou tomar com algum chazinho também. Eu tô com alguns chás ali, mas é chá preto, chá verde, aí eu não quero tomar ele no momento e nem café. Agora são 8h27, eu peguei aqui as minhas coisas pra mim lá buscar o leite, peguei a carteirinha do leite, a sacolinha, peguei a minha receita e minha identidade que eu vou passar lá no posto de saúde e pegar o meu remédio de pressão. Porque assim, o doutor, ele falou pra mim, o losartano, ele não toma, eu não toma mais, porque eu já tomei o losartano, assim, há anos, né, aí no dia que eu passei mal, eu voltei a tomar ele, que eu tinha ele aqui em casa. E o metildopa, que era o remédio que eu tomei na gravidez, que eu tomei muito tempo, que me fazia muito bem, desde o tempo que eu engravidei da Maria, eu não tava levando a sério, sabe gente, eu confesso pra vocês, eu tava tomando tudo errado. Aí ele perguntou qual eu tomava, eu falei assim, ah, eu já tomei o losartano, mas também o metildopa. Dele, ah, então eu vou te receitar o captopril, mas entre o captopril e o losartano, você pode ficar ou com o captopril ou com o metildopa, porque o losartano não ia adiantar mais pra mim, né. E assim, gente, como eu mostrava pra vocês que eu ainda não tava preparada pro desfraude da Maria, e foi assim, bem rápido, graças a Deus eu consegui, no momento eu também ainda não tô preparada pra fazer o desmame dela, eu não tô preparada pra tirá-la do peito, porque ela gosta muito, muito mesmo. E assim, eu tenho muito leite, muito leite, então eu vou ficar com o metildopa, né, que é o que eu tenho certeza que não faz mal pra ela, porque o captopril e o doutor também falou que não fazia. Mas eu li lá na bula e disse que faz, né, que não pode amamentar tomando ele. Então eu preferi não tomar ele, ficar com o metildopa, que eu sei que também é bom pra mim e levar a sério o medicamento, né. E cuidar da minha alimentação, da minha saúde, que eu sei que isso é o principal, porque eu já passei por isso uma vez, né, lá no passado, emagreci, nem remédio de pressão eu precisava tomar mais. E eu tenho fé em Deus que eu vou chegar nesse estágio de novo, gente, se Deus quiser. Então eu vou acordar a Ana ali agora, pra Ana ficar aqui na sala assistindo, pra ela cuidar da Maria, porque a Maria ainda tá dormindo. Aí eu vou lá rapidinho, pego leite, busco o meu remédio e volto embora, né, dar uma arrumada nessa casa e fazer almoço. As princesas da mamãe ficam aqui, e a Ana falou que a Maria comeu duas bananas, Ana. Meu Deus, neném, oi. Tem bicho não, meu amor, olha lá, mostra que a tua fralda amanheceu sequinha, aqui no chão, ó. Gente, essa fralda é aquela mesmo que eu fiz o vídeo pra vocês ainda, mas ela tá numa situação que não dá nem pra usar mais, aí eu vou jogar fora, né, neném? Graças a Deus eu não vou mais misar na cama, não. Bate palminha aqui pro neném. Ei, coisa linda. Comer banana também, filha? Vocês nem querem leite igual, né? Quer sim? Quero. Quero, as duas quero, quero sim. Eu quero sim. Então a mamãe vai fazer. Sim. São cinco pras onze, eu já passei pano na casa toda, as meninas tá aí brincando, né, Maria? Fica pra ir pra cá, pra casa toda brincando, a Ana. Cadê você, Ana? Ana? Hã? Hã? Ai, Ana, nossa, ela quer ser boba, minha filha. A outra se escondendo do pai dela, ele não tá chegando agora, Ana. Ai, meu Deus, porque elas vivem se escondendo do pai delas quando ele tá chegando, faltam mais de quarenta minutos, tá escondida. Então eu já dei uma organizada aqui na casa, né, assim, sábado eu fiz faxina, então não tinha muita coisa, graças a Deus, pra fazer. Só organizei mesmo, passei um pano no chão, passei um pano lá na área e mais tarde eu vou colocar roupa escura pra poder bater, né? Aí tem essa loucinha aqui, aí eu já vou lavar e começar a fazer almoço. Olha aí que eu trouxe lá do meu sogro ontem, gente. É, eu trouxe mais chuchuzinhos, né, pra fazer conserva. Aí eu vou pegar uns maiorzinhos que tem aqui e vou fazer junto com uma abobrinha, ó, que eu tenho ali, 11h33, o almoço aqui já tá quase pronto, né, o arroz na verdade já tá aqui pronto, aí o feijão também, já estuda a fervir, aí aqui é a minha abobrinha com chuchuzinho, né, e aqui, ó, eu fiz frango com batata, eu cozinhei o frango um tempo primeiro, agora eu coloquei a batata, vou mexer e vou pôr na pressão de novo até ficar tudo bem mais cozidinho. O que que você tá falando aí? É, a Ana quebrou, o pai vai arrumar, tá? Oi Maria. Maria? Tenta, volta, volta, volta. O cabelo. Maria? Olha, escuta um barulho aqui. Olha, bagunça que as pessoas já fizeram. Achei você! Achei o nenê! Tem até cama embaixo do esconderijo, mas vocês são feroz, hein? Meu Deus do céu Meu almoço, né, abobrinha com chuchuzinho Uma batata cozida e frango cozido Essas bagunças aí com a avó, hein, Maria? Faz três crianças Eu vou aqui fazer um chá agora que a minha mãe trouxe pra mim Que eu gostei muito de tomar ele, né Eu vou colocar aqui água pra ferver Que é a alfavaca, né Eu gostei muito desse chá, gente Muito mesmo Ele ajuda num monte de coisa No emagrecimento Ele ajuda também pra desinchar Pra ansiedade Nossa, pra muita coisa E eu amei tomar ele, assim Ele me fez muito bem Aí eu vou fazer um litro dele agora pra poder tomar E vou dar uma arrumada aqui nessa louça Guardar a comida e dar uma ajeitada aqui nessa cozinha A mãe tá lá com as meninas, gente Parece três crianças E tinha que ver o jeito que elas brincam Dá risada, meu Deus Olha, é incrível Fico aqui rindo à toa com elas Eu tava lá deitada assistindo o vídeo E as meninas já começou a pedir leite, copo Leite, copo Agora é uma e meia e elas já querem leite Aí eu vou coar aqui, ó Um copo do meu chá Pra esfriar Pra mim tomar daqui a pouco um copo Vou fazer leite no copo pra elas, né E mais tarde eu acho que eu vou Acho que eu vou comprar tapioca, eu acho, pra me comer Ou vou fazer pipoca Eu vou decidir ainda Meu irmão veio aqui já hoje Me deu dez reais pra mim Deu dois pra Ana, dois pra Maria Meu irmão mais novo é desse jeito, gente Já falei pra vocês, né Faz de tudo pra agradar a irmã Os sobrinhos, assim, sabe Tem horas que eu tenho até dó dele, tadinha Ele é muito, assim, de bom de coração, né Aí eu tô sem tapioca É bom que eu compro tapioca Que já serve pra tapioca Pra queré pioca Serve pra tudo, né Então eu vou fazer o leite delas aqui agora E vou tomar o chá Aí eu vou encerrando, gente Esse vlog por aqui Eu espero muito, muito mesmo Que vocês tenham gostado de passar Um pouco do nosso domingo E um pouco da nossa segunda com a gente Eu quero dizer que eu amo a cada um de vocês Que está aqui no canal, gente Muito obrigada Pelas palavras Por tudo que vocês comentam aí embaixo Você que ainda não comentou Eu convido vocês a comentar Vamos interagir, né Deixa aquele like pra mim Não se esqueça do like Que me ajuda muito Se inscreva no canal Você que ainda não é inscrito Compartilha esses vídeos Nas redes sociais Com os familiares Com os amigos Com a mãe Com a prima Com a avó Com a tia Pra que nossa família aqui Cresça ainda mais, gente Eu já pedi esses dias pra vocês Pra vocês compartilharem Que é como se fosse um presente Que vocês estivessem me dando De fim de ano Já pensou, gente Até janeiro Conseguir chegar a 5 mil inscritos Nossa, eu ia ficar muito Muito feliz mesmo Muito obrigada, gente Então é isso Um super beijo No coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, Maria Ah, você não quer dar tchau? Ai, o olho dela Quem que fez isso? A mãe vai arrumar Então dá tchau aqui Pras meninas Pra todo mundo Tchau Cadê a Ana? Pra Ana dar tchau Tchau, Ana Tchau